Boa tarde, seguidores do Hospital Santa Cruz. Meu nome é o doutor Anderson Henrique Pérez da Costa. Eu sou cardiologista clínico e amodinocista da instituição. Como é que o cardiopatron, uma pessoa que tem problema cardíaco, ela deve se portar nesse carnaval? Pode e deve fazer a folia de festa, curtir o carnaval. Porém, os cuidados principais são saber que hidratação é importante, o exagerar, principalmente em bebidas alcoólicas, não devem ser corretos. O hipertenso, o cardiopata, ele não pode ultrapassar os 600 ml de cerveja. Então, beber, mas de uma maneira dosada, tem que ter muita parcimônia. Por quê? O pico de pressão pode ser maior. O risco do ABC também, certo? Se eu tenho arritmia e estou no carnaval, e de repente eu percebo que o ambiente é um ambiente muito quente, é um ambiente com muitas pessoas, começo a transpirar demais, não me hidrato e começo a sentir palpitações com frequência, sentindo um cansaço, uma sensação de engasgo, de aperto aqui na garganta. Para quem tem arritmia, esse é o momento de parar, esse é o momento de verificar se você tem aqui algum serviço de saúde em que você possa estar correndo a ele para verificar pelo menos com o eletro, sabendo que você está tomando a medicação. Nunca deixar de tomar. Então, controle o que bebe, hidrate-se bastante. Essa é uma prevenção para que você tenha um bom carnaval e possa, nesse carnaval, ter luzelo com o teu corpo e também poder aí curtir a vida.